Eu vou começar mostrando um dos casos de uma das pacientes do Dr. Mark Hyman, chamada Joane. A Joane tinha 36 anos e foi diagnosticada há muitos anos com depressão, fadiga e fácil irritabilidade. Para aliviar todos esses sintomas, ela recebeu uma prescrição de seu antigo médico, daquele famoso antidepressivo Prozac, por muitos anos, mas isso durante todo esse tempo nunca resolveu seu problema. Após se consultar com o Dr. Mark Hyman, ele diagnosticou os seguintes problemas na Joane. Primeira coisa, ela tinha uma infecção de fungos, levedura dentro do intestino. Normalmente essa infecção é causada pelo uso de antibióticos que matam as bactérias boas e altos níveis de açúcar no sangue. No geral, esses fungos acabam gerando uma inflamação no corpo, dores e vários distúrbios neurológicos. A segunda coisa que aconteceu é que ela estava deficiente nas vitaminas B6 e folato, que são fundamentais no metabolismo e na produção daqueles hormônios felizes, também chamado de serotonina, que está sempre em falta em pessoas que são diagnosticadas com depressão. E o maior problema de todos é que ela tinha um alto nível de intoxicação com mercúrio, um problema muito mais comum com nós do que se pensa. Bom, durante o tratamento, assim que com a medicação específica, com um tratamento específico, os fungos foram eliminados, assim que foi adicionado o B6 e o folato dentro da sua nutrição diária e foi feita toda uma desintoxicação desse metal pesado que é o mercúrio, a depressão dela foi embora e todos os sistemas foram melhorando conforme essa intoxicação de mercúrio foi sendo reduzida no decorrer do tempo. Além disso, ela acabou perdendo 21 quilos no decorrer desse tratamento. Bom, de acordo com o Dr. Mark Hyman, esse caso não é isolado. Ele encontra pacientes todos os dias com desequilíbrios hormonais, deficiências nutricionais, problemas intestinais e toxicidade de metais pesados. Esses mesmos pacientes acabam recebendo medicações de outros médicos para aliviar os sintomas, mas raramente recebem tratamentos que atacam a causa do problema. Pensa bem nisso. Quantos neurologistas ou psiquiatras você acha que pedem um teste de intoxicação de metais pesados antes de prescrever um antidepressivo? A resposta é que provavelmente nenhum ou pouquíssimos deles. Isso acontece por um simples problema, a visão fragmentada da medicina atual. Nós temos especialistas em cabeça, em articulações, em hormônios, em psique, mas poucos têm um treinamento para reconhecer os efeitos sistêmicos que uma intoxicação, por exemplo, pode trazer no sistema do corpo humano. Os neurologistas tentam corrigir um desequilíbrio hormonal com antidepressivos, mas dificilmente se perguntam o que causou aquele desequilíbrio em primeiro lugar. Porém, a nutrição, que tem um papel essencial na cura de várias doenças, foi percebido o seguinte. Em um estudo nos Estados Unidos, em todos os oito anos de estudo dos médicos, são exigidos apenas 25 horas de estudo em nutrição. A partir desse problema da medicina fragmentada, surge um novo movimento dentro da medicina, que é a chamada de medicina funcional, da qual o Dr. Mark Hyman faz parte. A medicina funcional tem o seguinte princípio. Tudo em nossa vida está conectado. Ela tem uma abordagem holística integral dos problemas de saúde. Nossa mente afeta o nosso corpo e nosso corpo afeta a nossa mente. Dá uma pensada nisso. Pensamentos negativos podem gerar ansiedade? Sim, com certeza. Mas várias deficiências nutricionais que geram algumas inflamações e problemas no corpo, também podem gerar ansiedade. Então, se você quiser se livrar da ansiedade, você não pode simplesmente recomendar uma pílula ou um medicamento. Você precisa vir com uma solução ampla, integral, de várias partes. É necessário aí uma mudança de estilo de vida. Bom, por isso, essa abordagem integral é fornecida no livro através de sete grandes chaves ou objetivos para você alcançar uma mente de alta performance. São elas. Suprir deficiências nutricionais. Primeira coisa, aminoácidos essenciais. Eles são a matéria-prima da produção de hormônios que trazem relaxamento e felicidade. Se algum dos nove aminoácidos essenciais estiver em falta, a produção desses hormônios fica debilitada. Segunda coisa, carboidratos integrais. É a principal fonte de energia das células. Os carboidratos que são liberados gradualmente na corrente sanguínea de fontes integrais e não processadas ajudam a manter os níveis de energia e de serotonina em alta. Carboidratos refinados como açúcar e farinha branca são péssimos porque causam picos elevados de açúcar e desequilibram os hormônios de insulina e serotonina, causando várias inflamações no corpo. Então, primeiro as principais vitaminas que normalmente estão em deficiência em nossa nutrição. Primeira delas, vitamina B6, folato e vitamina B12. Todas essas três são agentes da atividade de metilação, que basicamente protegem o nosso DNA e melhoram a eficiência dos neurotransmissores, aqueles hormônios que aumentam a qualidade das nossas conexões neurais. Segundo é o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial da qual mais de 99% da população nos Estados Unidos é deficiente. Ela basicamente forma a membrana de todos os trilhões de células nervosas, reduz a inflamação, equilibra os níveis de açúcar no sangue e estimula a criação de novas conexões neurais. É muita coisa boa que é gerada simplesmente por essa gordura. Depois, vitamina D. Vários estudos têm ligado a deficiência dessa vitamina depressão. Mais de 80% da população americana é deficiente em vitamina D e é muito provável que a brasileira também seja. Pensa bem, a gente trabalha quase todos os dias dentro de casa com baixa exposição ao sol, que é basicamente o principal fator que faz a gente produzir mais vitamina D. Segunda chave é o objetivo, equilibrar os hormônios. Essa é a parte mais sistêmica e complexa de todo o nosso organismo. Seguindo os conselhos de nutrição anteriores, mais exercícios físicos diários e rotinas de relaxamento são basicamente quase que suficientes para colocar a grande parte dos hormônios em equilíbrio novamente de forma geral. Bom, terceira chave ou objetivo, reduzir a inflamação. Quase todas as nossas disfunções de humor ou doenças cerebrais de idade são normalmente ligadas à inflamação neurológica e cerebral. Por exemplo, Alzheimer e autismo são duas condições em que, em grande parte, os cérebros dos pacientes ficam inflamados por uma reação desequilibrada do sistema imunológico deles. Como 60% desse mesmo sistema imunológico está dentro do trato intestinal, quando nós nos alimentamos mal ou agredimos o nosso intestino, nós diretamente agredimos também o nosso sistema imunológico. Pensa bem, todos os dias nós comemos comidas com baixa quantidade de fibras, cheias de antibióticos, pesticidas, açúcar refinado, gorduras trans, álcool, cafeína, além de várias toxinas no ambiente. Tudo isso gera um estresse enorme no nosso sistema e, a partir daí, essa inflamação surge. Tendo consciência disso e reduzindo a exposição a todos esses elementos ruins que eu acabei de citar, nós teremos menor inflamação no intestino e, consequentemente, um cérebro mais saudável. Quarta grande chave, consertar a sua digestão. Foi comprovado que o intestino é a única área do corpo fora do cérebro que tem seu próprio sistema nervoso. Por exemplo, 95% do hormônio da felicidade, a serotonina, é produzida pelos neurônios localizados no intestino e não no cérebro. Então, se o intestino tem problemas, esse hormônio também terá problemas em sua produção. Foi comprovado que existem mais bactérias no nosso trato intestinal do que todas as células no nosso corpo. Ou seja, a gente tem mais DNA bacteriano no nosso corpo do que DNA humano. Então, isso acontece o seguinte, essas bactérias são responsáveis por nossa digestão. E o principal alimento delas, a principal fonte de alimento, são fibras. Então, quando a gente tem uma alimentação baixa em fibras, toda essa flora intestinal fica prejudicada. Se a gente traz mais fibras, nossa flora intestinal fica feliz, nosso intestino funciona melhor e nosso cérebro, consequentemente, também funciona bem. Quinta chave, aumentar a desintoxicação. Como eu disse, as intoxicações com mercúrio e chumbo são uma das mais comuns. Para eu não me alongar muito, já que existem várias formas de você se intoxicar com mercúrio, eu vou trazer uma das mais famosas e mais comuns. Primeira coisa, todos os peixes que são de água marinha e de característica predatória, como o atum, a anchova ou a garopa, eles têm altas concentrações de mercúrio. Então, se você é aquele amante de comida japonesa que comeu por muito tempo o atum, pode ter certeza que você vai ter algum nível de intoxicação de mercúrio. Então, por isso é importante você fazer um check-up para ter certeza que você está saudável. Sexta chave, aumentar seu metabolismo. Quando você aumenta seu metabolismo, você aumenta sua produção de energia, que é fundamental para você fazer qualquer atividade na sua vida. Duas são as grandes coisas que você pode fazer para aumentar o seu metabolismo. Primeira delas, aumentar a incidência de exercício físico na sua rotina. Bom, e a segunda é o consumo de alimentos ricos e antioxidantes de fontes vegetais. Então, beterraba, cenoura, folhas verdes escuras, ou seja, todos esses alimentos coloridos, quanto mais coloridos, maior a concentração de antioxidantes. Por que o antioxidante é importante? Porque eles neutralizam radicais livres na hora de produção de energia pelas mitocôndrias. Então, se você tem pouco antioxidante na sua alimentação, o que vai acabar acontecendo é que esses radicais livres vão acabar matando ou debilitando a produção de energia pela mitocôndria e ela vai ficar meio desestabilizada. Então, quanto mais antioxidante, mais energia você vai produzir no dia a dia. E para fechar, o sétimo e último passo, um dos que eu considero um dos mais importantes é acalmar a mente. Já é muito conhecido dentro dos ensinamentos budistas que uma mente distraída é uma mente infeliz. Então, o que acaba acontecendo? Esse estresse diário, essas preocupações, pensamentos negativos, acabam liberando um hormônio que se chama cortisol, que tem um efeito muito negativo nas ligações neurais e nos neurônios, literalmente matando e destruindo essas ligações. Para você se livrar um pouco desses problemas e conseguir acalmar a mente, duas são as principais atividades recomendadas dentro do livro. Primeiro, que é basicamente criar uma rotina de treino mental, para que você aprenda a desenvolver maior consciência sobre seus próprios pensamentos e aprender a produzir maiores vibrações positivas. Várias práticas hoje existentes podem ajudar muito nisso. As mais recomendadas no livro são basicamente meditação e yoga como atividades excelentes. E a segunda atividade é basicamente a realização de exercícios físicos e dormir pelo menos oito horas por dia. Isso você já ouve há muito tempo e eu não preciso explicar muito mais. Bom, esses foram os sete objetivos. Como você pode ver, uma vida saudável acaba passando por várias áreas. Eu resumiria todos esses sete objetivos em três grandes áreas. Nutrição, exercícios físicos e rotinas de relaxamento. Se você incorporar essas três coisas diariamente na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você vai desenvolver uma mente de maior e de alto desempenho e vai ter ainda mais energia para alcançar todos os seus propósitos na vida. Não se esqueça o seguinte, um problema sistêmico como a depressão, ela precisa ser tratada de forma sistêmica. Então, por isso, não é uma pílula mágica que vai resolver a sua vida ou vai resolver esse problema. Lembra disso, problemas de saúde se resolvem ao se atacar a causa do problema e não os seus sintomas. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e, óbvio, não deixe de se inscrever para receber Ideias Transformadoras todas as semanas. Obrigado de novo e a gente se vê em breve. Um abração!